Como adentrar no mercado de trabalho, como permanecer como um profissional qualificado e como está a posição do idoso nessa realidade? É esse bate-papo que você confere agora com Paulo Massa e Mara Barbosa. Mara Barbosa, consultora empresarial, Paulo Massa, consultora empresarial na área de RH. Muito obrigada por nos receber aqui e eu queria conversar com vocês hoje sobre mercado de trabalho. Mara, vamos começar conversando sobre a colocação do jovem no mercado de trabalho. Quais são as exigências, como é que ele tem que se preparar. Muito obrigada por nos receber aqui e vamos falar sobre isso. Ok, obrigada a você, Cláudia. Hoje eu vejo que estão buscando mais esse profissional, esse novo profissional no mercado. Até pela falta de um profissional preparado, um profissional já pronto, então hoje as portas estão abrindo mais para o adolescente, para aquela pessoa que não tem nenhuma experiência. O que que os empresários estão buscando? Nem tanto esse conhecimento técnico, mas aquela pessoa, aquele adolescente, que tem o potencial para ser desenvolvido. E que tenha o que a gente chama de inteligência emocional, que tem essa facilidade na relação de agregar no ambiente de trabalho um aspecto positivo. que é trabalhar em equipe, que é aquela pessoa que está pronta e está buscando desafios. Então, assim, é o que eu vejo hoje que os empresários estão buscando nesse adolescente. Que realmente esteja afim e que seja uma pessoa comprometida. É muito comum a gente encontrar adolescentes, estudantes, que sejam estagiários. A partir de que momento a empresa é obrigada a manter o adolescente como um estagiário e transformá-lo num profissional registrado dentro da empresa? Ou isso é indiferente? Vai se renovando o contrato? Até que ponto essa situação se regulariza? Não existe uma lei. Enquanto ele é estudante, ele pode ser estagiário. Pode ser renovando o contrato. Agora, normalmente a empresa está utilizando a questão do estágio como um momento para poder estar avaliando esse profissional, estar treinando esse profissional, para ver se o profissional está de acordo, vai de encontro com os valores da empresa. Os objetivos do profissional, você vai de encontro com os valores da empresa. Então, hoje a empresa está investindo nesse sentido. E quando ela vê, identifica que realmente tem a ver com a empresa, ele é efetivo. Mas não existe uma lei assim, enquanto ele for estudante, ele pode ser um estagiário. Paulo, já está no mercado de trabalho, já se transformou num profissional efetivo dentro da empresa. Aliás, vocês trabalham com várias empresas, não só de Pará de Minas, mas da região. Hoje, o profissional tem que se preparar, academicamente falando, fazer vários treinamentos, curricularmente falando. O que o empresário que busca a sua consultoria, ele basicamente pede num perfil para um profissional para trabalhar dentro da sua empresa? Olha, reforçando o que a Mara está falando, de uma maneira bem simples, eu acho que principalmente é o seguinte, vamos passar para o que a Mara falou lá do emocional. Se a gente tem pessoas, numa linguagem muito simples, são pessoas do bem, pessoas que estão emocionalmente bem preparadas, são pessoas que têm um perfil adequado, é o principal. Eu costumo dizer que mais importante que a experiência, é uma pessoa que está realmente comprometida com o trabalho, querer trabalhar, precisar trabalhar. Parece muito simples isso que eu estou falando, mas não é. Mas eu entendo assim, mais importante que um currículo e experiência hoje, é a pessoa realmente, ela ter isso. Ela ter essa bagagem pessoal, essa coisa pessoal, que habilita para trabalhar num ambiente coletivo. Isso é o principal. E isso hoje é o trabalho, eu entendo assim, mais difícil de fazer. Eu acho que se você checar referência de escolaridade, cursos que foram feitos, experiência profissional, sim, isso é importante. Agora, se essa pessoa está adequada para trabalhar, quer trabalhar, precisa trabalhar, sabe trabalhar em equipe, que é o que a Mara falou, emocional, isso para mim é 90% do caminho. As pessoas falam muito assim, mas a empresa pede experiência para trabalhar. Olha, eu tenho, eu fico à vontade para falar que a experiência, sim, é fundamental. Mas mais importante que a experiência hoje, é a pessoa querer trabalhar, precisar trabalhar, ter uma bagagem emocional, familiar, escolar, positiva. A gente tem que buscar esse equilíbrio entre o conhecimento e o emocional. A pessoa, às vezes, tem uma bagagem, tem experiência, mas emocionalmente não está legal. Então, isso dificulta muito as coisas hoje. Que comportamento, geralmente, vocês observam? É possível aqui detalhar alguma coisa para o nosso espectador poder ter essa ideia? Eu até costumo brincar muito em empresa o seguinte, tem uma coisa que você treina, são competências, são habilidades. Outra coisa é caráter. Caráter a gente não treina. Então, assim, numa entrevista, a gente costuma observar muito a questão de valores das pessoas. É aquilo que o Paulo até usou um termo muito simples, assim, se a pessoa é do bem. E é lógico que, durante anos que a gente já trabalha nessa área, a gente tem uma percepção, a gente vai desenvolver uma percepção onde a gente, mediante das respostas, a gente vai cercando e vai tentando ver esses valores. Não é nem se a pessoa é uma pessoa extremamente nervosa, porque isso a gente... Isso pode ser treinado, como a pessoa está trabalhando alguns sentimentos. O que eu digo mais forte, assim, é a gente tentar descobrir o caráter da pessoa. É se a pessoa é do bem ou se a pessoa é do mal. Se ela está ali... Por exemplo, tem gente que fala assim, a agressividade é uma coisa negativa. Não, ela é uma coisa importante. Aquilo que faz a pessoa buscar. Mas depende de como ela canaliza aquela agressividade. Então, a gente tem técnicas e tem a nossa percepção, vai aprimorando isso. A gente vai vendo diante das respostas, assim, como que ela canaliza essa agressividade, se é para o bem ou se é para o mal. A questão de competir. Hoje o mercado exige que você seja uma pessoa que vai atrás e tem uma competição. Mas que técnicas e que jogos que ela utiliza para poder estar competindo. Não é jogando a casca de banana para o outro escorregar, mas é mostrando uma competência dela. Durante uma entrevista, a pessoa tem que ser espontânea. Eu acho que é fundamental ser espontâneo. Claro que existem pessoas que preparam pessoas para entrevistas, isso tudo tem a ver. Mas a pessoa tem que ser espontânea. Ela não pode inventar, porque se ela inventar, a invenção é perceptível por nós que temos essa vivência. Então, essa questão do caráter que a Mara está falando, nós abordamos o aspecto familiar, quem é quem, quem trabalha na família, onde o pai trabalhou, quantos anos o pai trabalhou, quantos anos a mãe trabalhou. Essa ambiência familiar, o histórico familiar e o histórico profissional da família. Nós vamos juntando peças que nos permitem identificar o que a Mara fala do caráter, se a pessoa é do bem. Se a pessoa é do bem e ela é espontânea, se é que tem que se dar uma dica para quem está falando conosco, eu acho que é importante assim, seja espontâneo. Preparar para a entrevista é conhecer a empresa que você vai estar fazendo contato. Eu vou fazer uma entrevista na empresa X, conheça a empresa, entra no site, vê o que a empresa é. Conheça a empresa, eu vou para o cargo tal, conheça o cargo para o qual você está se candidatando. Isso é se preparar e seja espontâneo, fale a verdade, seja convincente naquilo que você fala. A pessoa que vai armada é fácil desarmar. O Brasil é um país que está envelhecendo. Nós temos hoje pessoas idosas que continuam no mercado de trabalho ou que se aposentam e continuam buscando o mercado de trabalho até para complementar a renda muitas vezes. Como que é essa busca, ou as empresas buscam esses profissionais? Conta para a gente como é que está essa situação atual no Brasil. Hoje está mudando. Acho que tem uma coisa, são duas coisas que estão mudando. Primeiro, era muito valorizada aquela pessoa que entrava numa empresa e ficava, começava novo e aposentava. Isso hoje não é o que a gente busca. Essas pessoas que entram novas numa empresa e ficam 30, 40 anos e se aposentam, a gente vê que isso limita, limita conhecimento, limita... Ela tem um conhecimento muito direcionado num segmento só. Mas essas pessoas com uma idade maior, eu acho que tem até esse preparo, essa maturidade, que hoje está difícil de achar no mercado. Tem aquela coisa da geração X, Y, Z. Hoje a gente já está chamando de geração Z. São aqueles adolescentes que estão buscando desafios constantes. Então, se não encontram, muito rápido eles estão mudando. Se outra empresa apresenta um desafio maior... Então, essas pessoas mais idosas, elas estão sendo buscadas, uma pela maturidade, até nas relações, e outra por essa coisa de não estar o tempo todo buscando um novo desafio. E elas não estão buscando. Essas pessoas mais idosas nem têm tanta energia para estar o tempo todo diante de desafios. Então, hoje, tem no mercado, sim, um lugar para essas pessoas que têm uma experiência, têm uma bagagem tanto emocional quanto técnica. E até porque a gente está vivendo mais tempo, então, como chamam hoje em dia, a boa idade, sei lá como é que estão chamando, terceira idade, estão mudando sempre o nome. Eles também estão buscando se aprimorar. Esse profissional mais maduro, ele tende a se estabilizar. Ele não quer rodar tanto, ele quer ficar. E como jovem, nós temos um profissional de 60, 65 anos, que pode ser imaturo, assim como um jovem de 20, que pode ser maduro. Tendo essa maturidade, eu reforço isso. As empresas estão buscando, sim, trazem experiência e têm a possibilidade de se fixar mais. Muitas vezes existe uma oferta grande de empresas que buscam profissionais especializados e não encontram esse profissional. Aqui na nossa realidade, em Pará de Minas, existe esse profissional que está difícil do mercado recolher, do mercado reconhecer? O profissional pronto é o que mais existe. Para você ter ideia, para a gente poder, muitas vezes, para contratar um profissional, a gente costuma fazer, assim, 60 entrevistas. E muitas vezes não encontramos o profissional pronto. Até, voltando um pouquinho, quando a gente fala assim, tem que ter aquele equilíbrio, o técnico e o emocional. Às vezes você acha a pessoa pronta, emocionalmente falando, e não tem o conhecimento técnico. E, às vezes, ela é muito boa, tecnicamente, mas, a nível de relações, ela deixa muito a desejar. Então, assim, muitas vezes a gente não encontra, tem que fazer realmente volume para poder encontrar. Tem que divulgar, tem que buscar. É um processo cansativo, é um processo muito longo. Muitas vezes a gente entrevista, entrevista, entrevista e não consegue. Por isso que eu falei no início, assim, hoje, muitas vezes, o empresário aqui em Pará de Minas, ele está abrindo mão de ter aquele profissional pronto, de estar vendo mais esse lado emocional, porque o técnico é fácil de se desenvolver. Hoje você tem como estar desenvolvendo, você tem cursos, até gratuito, você tem internet. Quem quer, consegue. Então, assim, o profissional hoje aqui em Pará de Minas, ele está abrindo mão desse profissional pronto, muitas vezes. Contratando a pessoa que tem potencial. E a própria empresa vai desenvolvendo e vai fazendo, fazendo o encontro do objetivo do profissional com os valores da empresa. Aí, se isso casa, ele vai longe. Nesse dia do trabalho, a gente deixa aqui algumas dicas para você que está em busca de recolocação ou de se colocar dentro do mercado e aproveite e possa refletir sobre a sua condição de profissional que está na empresa em que você está ou que busca uma melhor oportunidade. Um feliz dia do trabalho a todos vocês e até a próxima matéria. Todo mundo confia em quem conhece. E não é diferente na hora de construir ou reformar. Precisando de materiais hidráulicos de acabamento ou para aquecimento solar, conte com a SAMI, a melhor, mais tradicional e mais completa loja do ramo em toda a região. SAMI, atendimento especializado, entregas rápidas e ótimas condições de pagamento. Professor Melo Cansado, 996, no São José, em Pará de Minas. Atendimento em toda a região. O que você acha de começar o ano com móveis novos? Passe agora mesmo na Nacional Interiores e escolha aqueles que mais combinam com a sua família. Móveis diferenciados, com design moderno e qualidade para valorizar sua casa. Desconto especial para compras à vista. Financiamento próprio em até 10 vezes sem juros. ou até 48 vezes, pelo Móveis Card. Nacional Interiores. Avenida Argentina 309. Telefone 3231-3231. Material elétrico em geral, tudo em iluminação comercial e residencial. Na Macuco você encontra sempre as maiores e melhores marcas do mercado. A Macuco tem. Utilidades, ferramentas para hobby, antenas, interfones e muito mais. A Macuco tem. Benedito Valadares 329. Fone 3231-6400. Variedade, qualidade e bom atendimento. A Macuco tem. 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 Legenda Adriana Zanotto